E moradores sofrem com as ruas escuras. A quadra está sem energia elétrica há quase dois meses. Olha só as ruas do breu total. Na verdade, tenta olhar, né? E o perigo também está preocupando os moradores. Rodô. Aqui na QNP 24 Setor Pessoa, está um escuroidão total. Olha aí, ó. Lâmpadas queimadas. Já tem número de protocolo na ouvidoria. Até hoje, nem a SEB, nem a Neo Energia vem resolver esse problema. Inclusive, tem uma empresa aqui fazendo estacionamento e acabou rompendo os cabeamentos do Porsche. As lantas todas apagadas. Já tem número de protocolo. Data da reclamação, dia 19 de 6 de 2024. Então, assim, a gente pede uma providência, porque nas nossas contas de energia, vem cobrando iluminação pública. Pois é, entramos em contato aí com a SEB para saber por que a quadra está sem luz há quase dois meses, segundo os moradores. E em nota, a companhia informou o seguinte, que o motivo da interrupção no fornecimento de energia é um rompimento de cabo de aproximadamente 200 metros. E que o reparo deveria ter sido finalizado, mas que por falha interna da empresa prestadora de serviço, isso não aconteceu. Um procedimento administrativo será aberto agora para investigar o motivo do atendimento não ter sido finalizado. Enquanto isso, quem sofre é a população.